Galera, olha que local bonito, eu cheguei aqui, Marrocaralambina. Olha a galça, olha que linda, cara, a galça. É uma galça? Eita, canto bonito, olha que paisagem linda, cara, meu Deus do céu, olha que canto bonito, meu filho, que canto bonito lá, não, é? Você achou bonito esse canto? Achei um canto bonito, né? Achou um canto bonito? E você sabe onde nós estamos? Vamos chamar onde? É? Vamos chamar onde? Nós estamos dentro do carro. Não tem aqui, joga ela, não tem. Tem ou não tem? Achei bonito aqui. Achou bonito? Galera, se você achou bonito esse canto aqui onde a gente está, deixa o like aí, vamos ver se o menos 50 pessoas viu esse canto bonito, né? Bora comprar a caçola, Carambita? Vai, mas eu... Tem que comprar umas caçolinhas para o meu filho, né? Não vai. Vou ou não vou? Não desce direto. Desce ou não desce? Pode botar na louca. Tá ou não tá? Vamos ou não vamos? Não vai. Vamos ou não vou? Não tem jeito aqui, cara. Não tem jeito aqui, cara. Olha, galera, que canto lindo, cara. Não tem jeito aqui, cara. É? Não tem jeito aqui, cara. Tem ou não tem? Vamos ou não vamos? É ou não é? Vamos. Vamos comprar. Espera aí, deixa eu parar um pouquinho aqui para mostrar o povo. Vamos comprar, né? Você fica aí, meu filho? Fica aí, meu filho. É? Fica aí, meu filho. Deixa eu dobrar até o volante aqui. Não mexe nada não, viu? Sim, não comprar, né? É? Não comprar, né? Você não mexe nada não? Não quer comprar. Vou. Eu confio porque é Francisco. Francisco, ele é crianção, mas de besta ele não tem nada, cara. Olha que cena linda, meu Deus do céu. Contemplado com uma cena linda dessa e mostrando toda para a galera todinha aí, cara. Galera, deixa o like no vídeo aí, ó. Olha que cena linda. Meu Deus do céu. Quero ver comentário aí. Só o pessoal impressionado com a beleza desse sítio aqui, cara. Olha que show de... E lá embaixo tem uma mulher, ué. Tem uma mulher lá embaixo. Tem gente que mora lá naquela casa lá, ó. Meu Deus, pensa no sossego que é aqui. É? É a mulher, meu filho. Olha o sossego que é morar no canto desse, cara. Olha que cena linda. Nossa, cara. A cena mais linda que você vai ver hoje na internet. Por isso, pode compartilhar esse vídeo, cara. Pode compartilhar esse vídeo. Estou só aqui, mas o meu amigo Francisco Sanfoneiro... Teve um amigo ali que estava perdido. A gente teve que trazer ele para esse local aqui. Porque esse local eu sou acostumado a andar. Aí levei ele, levei ele lá para o gigante. Deixei ele lá no canto dele. E agora estou voltando. Mas olha que cena linda, cara. Galera, ali na frente tem o hotel. Fazenda Brejo. Lá em cima tem a Fazenda Brejo. Você quer ver essa maravilha de perto aqui. Você venha para cá. Se hospede lá que dá tudo certo. Daqui para a nossa casa lá na Serrinha fica 7, 8 quilômetros. Show de bola, hein? E essa maravilha de Deus aqui. Esse sítio, ó. Ô, sítiozão abençoado, hein? Ô, sítiozão abençoado, olha. O canáriozinho cantando. O carro zoando, gastando gasolina. Está muito caro a gasolina, mas... Mas nós temos que ir, né? Como é? Mas vem andar de pé. Olha que beleza. A neblina com pinas montanhas. O pastor do verde. Deixa o likezão arrumado aí, galera. O canarinho está piando, chega a estar estalando ali. O canário da terra. Olha o abismozão aqui embaixo. Caiu aqui, só para lá embaixo. Vixe, maria. Show de bola, hein? Agora tem que ir atender os pedidos do cara lambido, né? O caba vai fazer o quê, mano? Bora lá? Bora lá, meu filho? Olha o cara lambido onde está lá, ó. A picapezinha é... Cara, graças a Deus, o tempo que eu estou com essa picape, ela nunca furou nenhum pneu. A bicha é testada. Essas estradas, o pessoal diz que é boa e é boa mesmo. Hã? Comprar? Comprar o quê? Comprar só, né? Comprar, não compra, né? Você está gostando da paisagem? Estou. É bonito? É bonito aqui. É bonito, hein? Galera, porque é bonita. Ah, tem uma casa aqui. Tem uma casa. Galera, que paisagem linda, cara. Meu Deus do céu, a paisagem mais linda que a galera vai ver da internet é seguro. Vamos comprar caçola, né? Comprar ou não compra? Comprar, não. Comprar agora, né? Hã? Comprar agora, né? É para comprar agora. Pode comprar mais de outro. Comprar o quê? Caçola. Tem que comprar caçola de todo jeito. Nós vamos, né? Hã? Nós vamos. Ô, meu filho. Hã? Hoje você ganhou o quê? Nada. Tá brahou hoje? Tá brahou então. Trabalhou um pouquinho só nos tijolos, né? Eu não compro as caçolas, né? Olha aí, galera, olha. Comprar ou não compra? Vamos comprar direto, né? É? Direto, né? É ou não é? Pé de jaca. Olha, caramba. Pé de jaca. Pé de jaca. Você já não tem jaca, não? Para nós comer, hein? Para nós comer, hein? Olha que show de bola. E ali a gente passou dentro do riachá ainda, galera, olha. Olha, o Alan Filho foi que mandou dar aquela safona. Foi ou não foi? Olha, o Alan Filho não tocava, não. Hã? Alan Filho. Manda um abraço para o Alan Filho aí, olha aí. Alan Filho. Um abraço. Alan Filho, né? E o Alan Xavier, né? Alan Xavier. Olha, ele é novo, né? É um caba novo da fera, mais novo do que eu. O riachá foi, né? Olha o riacho correndo aí, galera. Olha o riacho correndo, né? Hã? O riacho correndo. Vamos passar dentro do riacho. Bora. E se levar o carro? Leva nada, né? Olha, um riacho aí. Ô, benção de Deus. Olha a benção aí, galera. Olha a benção. Eita imagem linda. Passando no Mata-Burro. Mata-Burro é a ponteira da fazenda. É o Mata-Burro. É? Olha lá que lá ia lá. Vou ou não vou? Olha, vai tão boa aqui, né? Olha, nossa, ela é tão boa, né? É? Você gosta daqui? Gosto. Galera, estamos indo lá na loja da minha mãe. Logo, logo vocês vão ver o vídeo aí. Vou postar o vídeo aí também. Vamos lá ver se esse cara comprou. Tu quer comprar o quê na loja? Com os caçolas, tem. Nós vamos. Nós vamos, Alain. Você fica feliz? Fica, Alain, vai. Vou ou não vou? Alain, eu posso ficar na rua? Comprando caçolas? Sim. Pode ou não pode? Alain, vai já, Alain. Vou ou não vou? Você vai, Alain, pode ver a resenha. Leva, tu leva. Hã? Tu leva eu. Morde o quê? Morde eu ver a resenha? Tu leva eu. Alain, tu leva, Alain. Ele quer que eu leve, morde eu ver a resenha. Alain, tu leva, Alain, tu leva. Leva ou não leva? É. Ó, galera, aqui é mata preservada. Aqui é... Pode. Aqui faz parte da fazenda brejo, ó. Aqui é uma benção, hein? Galera quer conhecer, depois chama no zap zap fazenda brejo aí. Fica na sérinha, né? É. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tu vai para missar um dia hoje. Não vai para missar aqui de canta. Espera aí, caro lambinho. Deixa eu falar aqui, deixa eu terminar o vídeo. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Curtindo a paisagem aqui. Alain, eu compro as caçolas. Alain, eu compro do seu. É? Do corpo do quê? Eu não, quando os caçolas... Alain, eu compro. E aí, comprar é do seu. Alain, mas eu...